Olá, colegas do meu blog, bem como também todos que me acompanham de forma diária pelas redes sociais. Eu hoje quero trazer para vocês imagens de casas antigas, daqui do bairro Aymoré, em Guabiruba. Tirem suas conclusões ao final do vídeo e ao apreciarem as fotos inseridas na galeria. Lindas imagens, tá? Vamos lá, vem comigo. Vamos dar uma olhada e ver o que nos aguarde então. Um abraço a todos. A paz. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto